oi amigos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal a natureza e você e hoje eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo o resultado de um tratamento que eu fiz aqui com esta orquídea falenox que estava muito doente vou mostrar aqui pra vocês o que eu usei e quanto tempo levou para ela se recuperar a ponto de voltar a florir você gosta desse tipo de conteúdo então fica comigo até o final desse vídeo e você que já inscrito aqui do canal muitíssimo obrigada pela sua presença mais uma vez em um dos nossos vídeos então vamos aí é o nosso assunto e aqui está nossa planta hoje completamente recuperada esta é a orquídea que eu consegui aqui recuperar usando apenas dois produtinhos produtos aí do nosso dia a dia mas antes de dizer qual foram os produtos deixa eu mostrar aqui o que tinha acontecido com ela olha tá vendo vocês podem notar que esse vegetal aqui né nós estamos falando de duas plantas temos aqui duas folhas vou vir aqui vocês estão vendo uma outra planta completamente diferenciada com folhas verdes firmes e bem saudável que aconteceu como vocês estão vendo aqui ó essas manchas escuras aqui entre esse amarelado são a foi um trabalho de ácaros aqui está uma imagem de um ácaro atacando a folha olha estrago nas nossas orquídeas mas como se não bastasse o ácaro tá vendo aí que no miolo dessa planta não tem mais nenhuma folha está vendo aqui ó isto porque caiu água no miolo desta orquídea e como todos nós sabemos a orquídea fala enops ela não tolera água dentro do seu miolinho vocês podem ver aqui que ela tem uma certa uma certa internaçãozinha que é para a água não juntar como aqui no meu cultivo eu tenho as minhas orquídeas em um ambiente aberto ou seja não tem o controle da rega esta planta que ela foi atacada além de ácaros ela recebeu muita água em época de chuva e acabou por apodrecer o seu miolo e quando isto acontece com a falinopse na grande maioria das vezes se a gente não tomar providência e se deixar certamente esse miolinho vai estragar e essa planta vai parar o seu desenvolvimento pois se trata de uma planta monopodial para aqueles que estão iniciando no cultivo plantas monopodiais orquídeas monopodiais são aquelas que crescem apenas para frente tipo a vanda né elas têm crescimento né na parte apical aí na planta sempre para cima as catileias já são diferentes elas crescem dando brotos em volta andando no vaso não é o caso da falinopse então quando acontece algum problema com esta parte de crescimento dessa orquídea a tendência essa orquídea deixar de produzir as suas folhas e se depender do cuidado que receber realmente acabar morrendo e o que que foi feito então para recuperar esta planta a ponto dela tá aqui ó com duas artes né tá mostrando que realmente a planta está recuperada né não é uma floração assim digamos a floração de desistência da planta ela está bem nutrida bem forte não está com as folhas novas amareladas e também com duas artes florais como você pode ver aqui ó em uma das suas artes nós temos três folhas abertas eu vou botar quatro na outra três e mais quatro botões aí por desabrochar bem o produto que eu fiz uso foram dois o primeiro produto foi esse produto aqui o Colosso vou mostrar aqui para vocês é um produto muito simples muito fácil de ser encontrado aí nas lojas de pet loja de agropecuária tá vendo esse produtinho aqui ó ele é pequenininho mas ele é bem potente é um produto que a gente tem que ter cuidado ao usar porque ele é usado para combater carrapatos e pulgas coisas do tipo então ele pode fazer mal sim a nossa saúde então toma toda toda a precaução também não é uma coisa assim tão tão escandalosa porque a gente usa para combater pulgas e carrapatos né mas precaução sempre é muito bom mesmo e esse produtinho aqui eu depois que eu fui passando esse produto eu consegui combater aqui os ácaros tá vendo vocês podem notar que ele não é mais presente nessas folhas aqui novas ó tá vendo ele não está mais presente então o colosso ele foi bem eficaz mas aqui não é só a ação do colosso não teve um outro produtinho que eu também usei e que esse produto gente esse produto ele é muito bom porque porque além de proteger a planta parece que ele estimula a planta a produzir mais flores ela parece que a planta ela fica mais resistente eu tenho aqui que não estavam florescendo e depois que eu passei a usar este produto elas passaram a florescer muito mais e florescer com qualidade né esse produto é a água oxigenada já é conhecida aí no nosso canal esse é o resultado né da do uso da água oxigenada que eu fiz e que tá deixando essa orquide aqui muito bem eu tenho plantas que não estavam florescendo mesmo tinha planta aí que eu fazia de tudo e não ia para frente depois que eu passei a usar água oxigenada tudo melhorou você deve estar se perguntando o que vai acontecer agora com esta parte amarelada aqui desta orquídea bem daqui não vai ser produzido mais nada você pode notar que está amarelando isso quer dizer que esta parte da frente está sugando esta energia aqui e quando a orquídea terminar de sugar essa energia ela vai descartar esta folha no processo natural mas o problema que estava aqui já não vai mais perturbar a parte de lá porque foi sanado aí por meio do colosso por falar em floração né eu queria mostrar para vocês aqui os resultados que eu tô tendo aqui no meu cultivo que é atípico o primeiro resultado vocês vão ficar meio para aqueles que já cultivam a orquídea por um tempinho vai ficar meio impressionado porque olha aqui ó botão em um cake de dendróbio nobile né porque que é tão interessante esse fato porque os dendróbio nobile são plantas que já passaram aí a época da floração dela né eu fiz até um vídeo mostrando as necessidades dessa planta que vou deixar aqui no card aproveitando acredito que se você está comigo até agora nesse vídeo acredito que você já tenha deixado aí o seu joinha já tenha sinalizado aí que aprovou o nosso conteúdo nem que seja com seu joinha e o seu comentário que é tão esperado e tão necessário aqui para o nosso canal então voltando caso aqui desta orquídea é uma planta que precisa de temperatura né de queda de temperatura né algumas pessoas costumam fazer até o estresse hídrico e as mudas do meu dendróbio nobile que eu tenho aqui no meu cultivo estão todas aí produzindo botões né e assim eu tô impressionada a outra planta também que agora deu para ficar florescendo o ano inteiro não dá uma pausa não descansa é esse outro dendróbio aqui e eu agora acabei de esquecer o nome desse indivíduo mas eu vou tentar botar aí no vídeo esta planta aqui tá florescendo o ano inteiro praticamente gente bem eu só tenho a agradecer eu fico só um pouquinho apreensiva porque ela não tá descansando né isso consome muita energia desta planta mas vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer né visto que é coisa da natureza e quem vai entender plenamente a natureza não existe ninguém que conheça completamente a natureza é certo Deus e é isso aí gente eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo se gostou por favor não esqueça de deixar o seu like não saia do vídeo sem deixar o seu like se não é inscrito se inscreva aí por favor e dê uma forcinha ao nosso canal Fique com Deus e até o próximo vídeo tchau